Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa tarde, boa tarde Vem gravar esse videozinho aqui rapidinho de agradecimento aos fãs Primeiramente agradecer o Papai Noel aqui, que se não me engano foi o Danilo que enviou Obrigado, obrigado Vemos mais alguns presentes, fala japonês, fala Bob Fala nada né Bob, nem latista latindo Então... Fala Roberto, beleza? Agradecer mais esse presente aqui também Chegou aqui, acho que foi do José Roberto Obrigado, obrigado Tudo isso aí chegou na caixa postal E venho aqui agradecer a todos vocês Isso aqui são as cartas que chegam de um dia, né? Parece Silvio Santos Vamos sortear Mas não é não, essas aqui são cartas dos meus fãs Agradecer a todos vocês aí Dizer que continuaremos aí Distribuindo os cartõezinhos São adesivos, cartões e calendários que eu envio pra vocês Dois de cada Então você me envio o envelope nessa caixa postal 62572 No CEP 012 14 970 Com o envelope dentro Por obsequio É preenchido com os seus dados já Certo? Então você põe aqui na frente do envelope Os seus dados que você que é o destinatário Será enviado para você Então você já preenche o envelope que tá interno na carta Pra poupar um pouquinho o trabalho do tiozão Porque tá foda, velho O negócio tá bem louco Olha o que a gente tem que fazer todos os dias de noite Quando a gente chega em casa A gente abre as cartinhas Faz tudo pra mandar pro dia seguinte Mas é com o maior prazer que eu faço isso E assim A gente tem uma despesa Mas isso aí É gratificante Gostaria de ter mais despesas Com coisas dessa magnitude aí Então Isso aí não vem ao caso É com extremo prazer que eu faço isso Envio pra vocês aí de coração E prova de Que vocês são fãs Mesmo que nós estamos Na situação que nós estamos hoje Temos aí 170 mil inscritos no canal Somos aí Acho que estamos No topo da lista aí Dos motovloggers mundiais Com mais inscritos Se eu não me engano Já batemos um cara aí Que é um gringo Que é o Dead Tracy Lá Sei lá como é que ele chama Mas passamos batido por ele E graças a todos vocês aí Que me acompanham Que todas essas reportagens aqui Foram feitas Nós saímos aí Dos noticiários policiais Para as colunas sociais Então é isso daí Isso aqui é É o pagamento pelo trabalho Que a gente vem executando Aí nesse ano inteiro Tá chegando aqui agora Isso aqui é por dia Que chega pra mim Essas cartas aí São uma média de De 80 a 90 cartas Que chegam lá na caixa postal Então só tenho a agradecer vocês Gostaria como eu já falei De ter mais despesas Com coisas desse tipo Certo? Porque isso aqui é gratificante Aqui tá a recompensa De todo o meu esforço De tudo que eu passo por aí Os perrengues que a gente passa Por aí com a motocicleta E tentando levar pra vocês aí O nosso dia a dia Só tenho a agradecer vocês Desculpa aí se não estamos fazendo Videozinhos aí na rua Mas tá uma chuva tremenda Aqui em São Paulo E não temos pra onde ir Como vocês sabem Canso de dizer Não vou sair Pra dar voltinha no quarteirão Pra fazer videozinhos Beleza? Então é isso aí Aqui não tem vinheta Não tem edição Não tem nada São vídeos originais Pecamos até por causa disso De vez em quando Vídeos alguns Ficam longos Peço desculpas a vocês E muito obrigado Por assistirem meus vídeos E comentarem E etc Teremos novidades aí no canal Vamos agora Fazer uma maneira De presentearmos aí Todos os aniversariantes Beleza? Vamos fazer um banco de dados Vou ver Isso dá uma maneira aí Vou criar um e-mail Pra vocês mandarem seus dados Com a data do aniversário Na data do seu aniversário Vai chegar um presentinho aí Na sua casa Beleza? É o que dá pra mim fazer pra vocês E vamos dizer Em retorno A tudo o que vocês me dão Essa felicidade Essa alegria De ter vocês aí lado a lado Todos os dias comigo Beleza? Muito obrigado Até o próximo vídeo